Marlon dos Santos Teixeira teve pouco mais de 2.500 votos e foi o único vereador eleito pelo partido dele, o Cidadania. O candidato nem teve tempo de comemorar direitos. No sábado passado, a Justiça Eleitoral decidiu que todos os votos dados ao Cidadania foram anulados porque o partido não conseguiu atingir a cota mínima de 30% destinada a mulheres na eleição. A decisão ainda cabe recurso, mas se for mantida, Marlon não vai poder assumir o cargo de vereador em janeiro do ano que vem. O pedido de nulidade foi feito pelo PROS, o partido mais interessado nessa reviravolta. É que um dos candidatos da sigla, Igor Franco, pode ocupar a vaga de Marlon. Igor teve mais de 4.000 votos, mas não foi eleito. O advogado do Cidadania vai recorrer. Uma das candidatas do partido, ela teve o seu registro indeferido. Então, o juiz intimou para que o partido fizesse a substituição dessa candidata por uma outra candidata. E para que isso? Para atender a cota por gênero, que é aquela de no mínimo 30%, tanto de candidaturas femininas ou no mínimo 30% de candidaturas masculinas. No caso, quando ela saiu, essa porcentagem caiu para 28%. Por isso que era necessário o partido substituir por uma outra mulher. E o partido, como o partido não fez isso, deixou de atender o requisito legal. O Cidadania diz que outros partidos também não atingiram uma cota mínima de 30% de candidatas mulheres. Nós teremos uma nova contagem, um novo cálculo em que haverá mudanças no cenário para vereadores em Goiânia.